Música 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 Você lembrou de tirar a roupa da máquina de lavar que eu te pedi? Não Agora tá tudo sujo né? Não porra, tá limpo, tava na máquina Música 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 Ai ai, 2019 Esse foi um ano outro nível Música 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 Em 2018 a gente falou pra vocês que 2019 seria o melhor um das nossas vidas e foi. E agora a gente vai explicar pra vocês o porquê. Música No começo desse ano a gente se mudou pro que seria a Nigel House 4.0, mais uma mansão que a gente ia morar. Só que a gente decidiu logo no comecinho se mudar pra atual Nigel House e abandonar esse estereotipo de mansão. E poder mostrar pra vocês que independente do lugar que a gente está, a gente continua sendo outro ninho. Música 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 Temos um MEC partido ao meio. O grupo não para que a gente nunca queria saber. Morreu. Como vocês viram, nada foi limitação pra gente Criamos o que queremos, aonde queremos Fizemos até um tobogã Fora e dentro da nossa casa Criamos o que queremos, aonde queremos Fizemos o que queremos, aonde queremos Fizemos o que queremos, aonde queremos Quando achávamos que a gente já era outro nível Esse ano a gente despertou um outro nível Que nem a gente mesmo conhecia Compramos 10 milhões de orbs Fizemos o que queremos, aonde queremos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meu Deus Como é que está aí? Não, 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 não Vamos! Fizemos o que queremos, aonde queremos 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 O que é isso? 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 É bem claro que... Mesmo fazendo todas essas loucuras, não temos como dizer que não sentimos medo esse ano. Mas sentir medo faz parte, superamos isso. E descobrimos que o maior erro da vida é ter medo de errar. E foi com esse jacaré que tudo começou. Denunciaram esse nosso vídeo pra guarda florestal, mesmo sem a gente ter feito nada com o animal. Só que graças a isso, quando esse guarda veio conversar com a gente, ele viu que a gente não fez nada na maldade e quis nos ajudar. Nunca que eu imaginei, mano. O cara foi muito de boa, mano. E foi aí que ele nos apresentou a Kristen, a protetora dos animais. Caraca, mano. Eu gostei. Mano, que queio. É um jacaré na nossa piscina. Mas um especial mudou a nossa vida. Duque, um animal que teve um propósito muito maior do que a gente podia imaginar. Fiquem bem-vindos, galera. Venham conhecer o mais novo integrante da Nigel House. Meu Deus. Gente, é tão bebezinho. Gente, mas até já conheci a Nívia. É o Mário Stingas. É muito lindo, né? Ai, meu Deus. Você está preparado para conhecer o novo rei da casa? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O cara era o nome? Duque. É o rei. Ele até não está vindo. Ai, ele aí. O cachorro. Não acredito, amor, que você vai ter um cachorro. Quero vocês cuidarem agora. Não vou deixar. A gente vai entrar na fase de pucucar. Vamos virar banho. Hoje, conseguimos enxergar que ele veio com uma missão. Ele veio para deixar uma mensagem para todos nós. Vai, garoto. Vai, garoto. Vamos. Força. Lutem sempre como o Duque lutou. Vamo, Duque. Vamo, Duque. Aêêê, garota. E depois desse vídeo todo, eu acho que podemos confirmar que a gente elevou o nível dos vídeos desse ano, se é que vocês me entendem. E foi um ano muito da hora. Eu, particularmente, vivi coisas que eu realmente nunca imaginei que eu ia vivenciar na minha vida inteira. E ano que vem, pessoal, só tende a melhorar. A gente está com muitos projetos grandes. Muita coisa por vir. Estamos muito ansiosos mesmo. E a mensagem que fica todo ano aqui, mais uma vez, vai ficar que 2020 vai ser o ano mais outro nível das nossas vidas. E aí E aí E aí E aí